Ele passa, por algo passa Não passa sem lá voltar Por mais que tente que faça É lembrança que não passa Porque não pode passar Não se esquece facilmente Dos seus mercados a graça E o seu mosteiro impunente Recorda constantemente É lembrança que não passa Por mais que tente que faça Ninguém se pode esquecer Das margens do rio passa Nem do algo a que passa Por mais que me faz Por mais que tente que faça Por mais que tente que faça Quem passa por alto baça Tem de puro força Volta Volta